Eu vou mandando a pé pela cidade bonita No toque do acolhão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita O teu amor, amor, eu vou mandando a pé Pela cidade bonita No toque do acolhão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Verdadeiro amor, meu chão é Você vai onde eu vou Verdadeiro amor, você vai onde eu vou Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o futuro do ano e o sol da manhã Vivo a casa o mundo tem, mas tem o mundo final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu E o canto? A cor dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto do amor, fé, eu vou mandando a pé Pela cidade bonita O canto do acolhão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita O canto do acolhão e o canto do acolhão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita O canto do acolhão e o canto do acolhão e o canto do acolhão e a força de onde vem Não diga que não quer mais O canto do acolhão e o canto do acolhão e o canto do acolhão Na cor dessa cidade sou eu O canto do acolhão e a força de onde vem O valor dessa cidade é meu